Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aí como instalar porta basculante, tá, no vão Aqui era um nicho, acabei optando por fazer dois compartimentos aí com porta basculante, tá Então eu vou mostrar aí no passo a passo aí pra vocês aí como é que faz a instalação aí de uma porta basculante, beleza? Então já deixa o like aí no vídeo aí e se não é inscrito, inscreva-se no canal E vamos ao início do vídeo Então pessoal, pra vocês terem uma noção aqui de como é que fica o pistão aqui da basculante, tá Aqui eu vou colocar de cabeça pra baixo só pra mostrar mais aqui a distância aqui do... Dessa peça aqui, ó, tá Como essa porta aqui ela é embutida dentro do vão, ok Essa peça aqui, ó, ela vai ficar praticamente rente Aqui com a extremidade do perfil, tá Pra ela ficar praticamente reta, ó Então ela vai ficar praticamente reta Quando tiver com a cara que vai ficar ao contrário, né Essa parte que vai ficar lá embaixo E ela vai ficar aqui em cima Mas o que eu quero que vocês entendam aqui É que essa peça aqui, ó, ela vai ficar praticamente rente aqui, tá Então pessoal, é... Aqui tem a dobradiça, tá Que a gente vai utilizar pra colocação da porta basculante Ok E este furo aqui, ó, ele é de 35mm, tá Ou 3,5cm, ok Que é o diâmetro aqui da dobradiça Beleza? A gente vai fazer a fixação aqui com parafusos, tá E nós temos a distância aqui de 3cm Ok Do furo Até aí o centro É... Da extremidade até o centro aí, 10cm Ok Então assim, é importante sempre que vocês estarem assistindo O meu vídeo sem ficar pulando Porque 80% das perguntas que fazem aí nos meus vídeos São sobre coisas que eu ensino no vídeo Então a pessoa às vezes assiste só um pedaço do vídeo Fica pulando E não pega todo o procedimento, tá Então é importante aí você estar assistindo O vídeo na íntegra Pra não ter esse tipo de problema, beleza E a distância aqui, ó De aproximadamente 3mm, tá 3mm Ok Aqui também a mesma coisa 10cm também daqui pra cá É pra você aqui que tá com medo de Ah, mas eu vou furar o perfil Vai atravessar Não vai atravessar, tá Vou mostrar aqui pra vocês aqui um pedaço O mesmo perfil Ok Então o parafuso Que já vem com o kit aí do O pistão Ó Ele não Ele não atravessa O perfil, tá Então ele não vai atravessar o perfil Então não precisa ter medo Beleza Vocês vão furar aí tranquilamente Parafusar essa peça aqui no perfil Que vai ficar ok, tá Mesma coisa aqui pra dobradiço Vou colocar a dobradiço aqui pra vocês verem, ó Como é que fica Então olha lá dentro como é que fica, ó Tá vendo? Então é tranquilo Tá Vamos parafusar aí Como é o parafuso Como é o parafuso de MDF mesmo Fica ok Esse parafuso aqui, ó Aqui vai tranquilo, tá Então pessoal Pra gente fixar aqui a dobradista No perfil Vou usar aqui esse pedaço De modelo Beleza Então a gente vai colocar ela aqui No perfil, ó E a gente vai colocar ela Mais centralizada possível aqui, tá De preferência Faz uma marquinha aí com Com a lapiseira Tá Aqui no olhando tu já Eu já consigo Mas você pode fazer uma marquinha aqui Deu 3 milímetros aqui Coloca 3 milímetros aqui também Pra deixar ela alinhada, tá Bem alinhada aqui Ou esquadro também Pode utilizar Você pode colocar o esquadro aqui, ó Pra deixar ela retinha Ok Eu já furo direto com a furadeira aqui mesmo, tá Mas quem não tiver prática aí Tira a dobradiça do perfil Beleza Agora a gente vai fazer dois furos aqui Nessa dobradiça Ok Com a furadeira Tomando muito cuidado, tá Muito cuidado mesmo Pra você não deixar A ponta da furadeira Bater Nessa parte aqui do perfil, ó Então quando você estiver furando Com a furadeira aqui Vai ser bem fininha, tá Fica só de modelo Então você começou a furar aqui, ó Quando ele vaza Muitas vezes a pessoa tem uma mão Um pouco pesada E aí faz isso, ó Né Ela vazou E bateu aqui E como a broquinha é muito fininha, ó A diferença aqui da broca Ela é bem fininha Tá Ela acaba por fazer um ponto Aqui no perfil Então o perfil fica aqui Com um pontinho aqui pra fora Aqui, ó Feio, tá Então o ideal é você colocar Eu coloco geralmente seguro no antebraço, né A furadeira Ou coloca um apoio Pra quando a furadeira furar Ela parar Ou então fura bem nas manhãs mesmo Pra acontecer esse tipo de coisa, tá Então vou fazer aqui o furo agora Vocês estão vendo aí Que quando a broca tá novinha Bem amulada Fura muito fácil O perfil, né O próprio peso da furadeira Às vezes já fura Fura aqui o mais centralizado possível, tá Ó Aqui já tá fazendo o peso da furadeira Ó Já furou, tá vendo E aqui não precisa apoiar em nada Foi só com a mão mesmo Então é isso aí que vocês têm que fazer Beleza Só vendo que o furo tá bem mais fino Que o furo do parafuso, né Porque o parafuso vai ter que entrar rochado aqui, tá O parafuso vai ter que entrar rochado aqui Tá o furo aí, ó E agora a gente vai parafusar aqui Então agora eu vou colocar o parafuso aqui, ó Mas é bem simples aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui só com a mão Ó Vocês podem ver que já passou e já parafusou, ó Beleza E aí E agora a gente vai colocar do outro lado Então é isso aqui que vocês vão fazer lá no perfil, ó Ok Vai ficar assim, né E aí quando você fechar a porta, ó Essa aqui tem o amortecedor, tá Então vai ficar nessa posição aqui na parede, ó Ficaria mais ou menos assim, ó Tá Aliás, aqui a gente já pode seguir, seguir essa Usar essa madeira aqui, ó Como parâmetro, ó A gente vai fazer dois pontinhos aqui Eu vou usar as duas mãos para fazer os pontinhos E a gente vai medir a distância aqui já para encontrar aqui a distância Do perfil com a dobradiça, tá Então pessoal, já medir aqui a distância, ó Deu aí aproximadamente aí Ou melhor Deu 58 milímetros, tá De distância aí, ó Mas isso aí vai variar de dobradiça para dobradiça, tá Pode ser que você compre uma dobradiça aí De outra marca e varie aí um pouco a distância Então o melhor fazer é você fazer esse procedimento e colocar a dobradiça E colocar a dobradiça aqui, ó Tá De modo que ela fique rente aqui com a frente do móvel E aí você faz a marcação com a lapiseira E depois retira e mede com o esquadro aqui ou com a trena Para ver a distância que vai dar aqui, tá No caso aqui é 58 milímetros Ou 5 centímetros e 8 centímetros A observação aqui, pessoal Quando eu fiz essa marcação aqui, ó A minha dobradiça estava aqui no limite máximo de regulagem, tá Então eu aconselho a vocês a colocar essa regulagem aqui no meio Para fazer essa marcação aqui, tá Então vocês em vez de colocar 58 milímetros Pode colocar entre 60 e 62, beleza E aí você vai ter uma margem de regulagem para dentro e para fora A colocação da porta Bem, vou aproveitar o vídeo para falar sobre as dobradiças aqui, tá Os tipos de dobradiça No meu caso aqui eu estou usando essa dobradiça aqui Que é chamada de super curva, tá Então vocês podem ver que ela vem aqui, ó E ela sobe, né E faz essa curva aqui, ó A chamada de super curva, tá E aqui é uma dobradiça chamada reta Ok? Ela é reta, ó Então eu vou colocar aqui de lado as duas aqui, ó Pra vocês verem a diferença aqui, ó Verem a diferença aí das dobradiças, ó Tá Essa dobradiça aqui, ela é utilizada Quando você faz um tipo de porta É... Que ela morre Quando você fecha ela aqui, ó Ela vai ficar aqui, ó As minhas que eu faço Eu gosto de fazer para morrer aqui dentro do móvel Embutida Tá Então tem gente que gosta de fazer a porta Fechando aqui, aqui fora, aqui, ó Eu esteticamente eu acho mais feia, tá Não gosto não Eu gosto de colocar embutida, ó Por exemplo, aqui, ó Essas gavetas, ó Elas estão embutidas dentro do móvel, né Estão lineares aqui, ó Gente, tá Então tem gente que gosta de fazer a gaveta assim Com essa madeira batendo aqui, ó Né, a madeira vem até aqui, ó Tá, isso aí é gosto pessoal, né Eu gosto de fazer assim Todas as minhas gavetas e meus móveis Eu faço nesse padrão aqui Que é com utilização Desse tipo aqui de dobradiça, tá Chamado de super curva Então atente-se aí também Para você não comprar a dobradiça errada Porque se você comprar essa reta aqui, ó Não vai dar certo, tá Também sobre os pistões, ok Esse aqui é o que eu vou utilizar, né Esse modelo aqui Que é o pistão, digamos assim O convencional Que é para você puxar a porta E ela abrir Para a parte de cima, né Existe esse pistão aqui Que é o pistão chamado inverso, tá Que faz a força inversa Então também tenha cuidado aí Quando você for comprar o pistão Porque existe dois tipos, tá Então você vai comprar E esse modelo aqui, ó Com ele totalmente aberto, ó Se ele estiver fechado Ele é o pistão inverso, tá E uma outra coisa também Que os pistões possuem São a força, né De pressão, digamos assim Para a abertura da porta Que é calculada em newtons, tá Então esse aqui que eu vou utilizar Ele tem 100 newtons, tá De força E esse outro modelo aqui Afim de comparativa Ele tem 60 Então quanto mais pesada Mais robusta for a porta Você vai aplicar um pistão mais potente Com a gente aí, tá Bem pessoal, aí no vídeo Vocês vão ver Eu fazendo a instalação Com aquele pistão De 100 newtons, tá Mas no final acabou Que ele ficou muito pesado Para a porta, tá Tava tendo que fazer Muita força Para abrir fechar a porta E aí eu fiz a substituição Por esse de 60, tá Então eu acabei instalando Esse aqui, ó Essa outra marca E também Que é praticamente idêntico Daquele, tá Só muda aqui a força Para 60 newtons Que esse aqui ficou bacana A abertura e fechamento Da porta Beleza Os pistões também Geralmente vem com Manualzinho próprio, tá Por exemplo Esse aqui da HT Ele vem com esse manual Aqui, ó Ok E essa marca que eu comprei aqui Que é a primeira vez Que eu vou usar É o de Tony O manual já vem Na própria No próprio plástico Aqui do produto, ó Tá E a fixação aqui Por exemplo Tem ele Ele possui Tá até colocado errado Esse aqui, ó Ele possui Esses grampos aqui Para você tirar o pistão Você tem que tirar Esse grampo daqui, ó Tá Você pega aí Uma chave de fenda Alguma coisa pontuda Enfia aqui Puxa Para você retirar Esses ganchinhos aqui Para você tirar Da bolota aqui Do encaixe Tá Se não Você arrebenta ele E não sai Dessa bolotinha aqui, ó Beleza E esse aqui Já é diferente Esse aqui já possui Essa trava aqui De plástico Que vai aqui dentro Beleza Então colocou aqui, ó Vou tirar aqui, ó Você colocou aqui Ele vai fechar Aqui Essa bola aqui Vai travar aqui Para o pistão Não soltar, tá? Aí para tirar Você puxa aqui Tá? Arruda também aí Uma chavinha de fenda Ou alguma coisa Até que a mão Não sai Para destravar ele Beleza? Então, pessoal Aqui a gente vai marcar Aqui sete centímetros, tá? Deixa eu puxar para cá A gente vai marcar aqui A gente vai marcar aqui Sete centímetros Aqui vai ser o local Aqui do primeiro parafuso Então, essa peça Então, ela vai ficar aqui Praticamente rente Aqui com a extremidade Da porta Beleza? Vamos colocar aqui no meio Vamos colocar a outra Aqui, ó Ok? Então, essa aqui vai ser Nossa referência Sete centímetros E vamos fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Sete centímetros também E vamos parafusar Aqui essa peça Aqui Daquele mesmo método Que eu ensinei lá, tá? Fura E depois parafusa Beleza? Isso já está furado, ó Eu furei com a broca De dois milímetros e meio, tá? E agora a gente vai fazer Aqui a fixação Com parafuso Já fixado aqui Ok? E agora a gente vai Fazer a fixação aqui Do outro lado Tá? Do mesmo jeito Beleza? Beleza aqui As duas partes Agora eu vou virar a porta Para me fixar aqui As duas dobradiças Novamente O mesmo procedimento, tá? Coloca a dobradiça Faz a marcação aí Dos furos Tira Fura com a furadeira E parafusa E aí, pessoal? Eu gosto de dar o aperto final, tá? Com a chave de fenda manualmente Porque aí eu consigo Controlar mais aqui a força Ok? Sem correr o risco De espanar O parafuso, tá? Então, olha aí Tá pronto pra instalação Lá no vão Vem, pessoal Agora a gente vai fazer aqui As marcações, tá? Vamos puxar aqui 26 centímetros Daqui pra cá Pra gente marcar o pino E fazer a marcação aqui Dos 58 milímetros, tá? Pra marcação aqui Das dobradiças, beleza? Como eu tinha falado Aqui tem 10 centímetros, tá? E eu já medi aqui A distância Deu aproximadamente 8,5 e 12 Tá? São essas furações aqui Que eu vou fazer lá na Pra colocar a dobradiça Pessoal, então aqui ficou 26 centímetros Tá? De altura Do topo pra baixo E aqui eu coloquei 4,4 Por que 4,4? Porque aqui no manual Diz pra colocar 2,4 Tá? Não sei se vocês vão Conseguir ver aí, ó Mas aqui tá dizendo Pra colocar 2,4 De distância Na frente do móvel Né? Como eu vou colocar embutido Então eu vou somar 2 centímetros Que é a espessura Do perfil de alumínio Tá? Então deu 4,4 centímetros E essa medida aí Vai ser o centro Aqui da esfera, tá? Vai ser aqui no centro Beleza? Então vou parafusar ele aqui Agora Pra gente colocar a porta Com os pistões Já marquei aqui Os 58 milímetros Tá? Pra cá E agora a gente vai Encaixar a porta aqui Pra fazer o A colocação das dobradiças Só que aqui a gente Já encaixou já os pistões Tá? Na porta E na madeira E agora a gente vai Levantar aqui, ó Pra fazer a fixação Das dobradiças, tá? Bem, eu tive que trocar Aqui o pistão Pra um de 60 newtons, tá? Porque o de 100 Tá muito pesado Então agora a gente vai É só a gente colocar aqui, ó E aqui E agora vamos colocar aqui as travas Aqui a outra Aqui a outra E pra finalizar eu vou colocar esses Vou colocar esses pinos aqui, ó Pra delimitar aqui Pra limitar aqui O fechamento da porta, tá? Com dois centímetros aqui Da borda Pra porta bater aqui E parar Na posição correta Então, pessoal, aqui Agora a gente coloca aqui E agora a gente coloca aqui a trava De segurança aqui Do basculante, ó Do pistão Tá? Ok, nós vamos colocar aqui Eu ainda vou dar mais um Colocar mais um parafuso aqui, ó É só colocar o acabamento aí Pra Travar o pistão Pra não ter medo dele soltar aí Das arruelas, ó Hoje eu consegui essas duas arruelas aqui Tá? É meio centímetro Então eu uso de gabarito Eu coloco duas de um lado E duas do outro, tá? Então aqui, ó Dá meio centímetro Então, pessoal Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? Conforme eu falei aí É... Fica bem bacana aí, ó Ele embutido Dentro Do móvel, né? E eu gosto de deixar aqui Um centímetro É... A menos Do que o vão Pra ficar meio centímetro Em todo O perímetro do Da porta, tá?